O Rágua representa aquele ponto da matéria onde ela pode causar muito medo, onde ela pode causar muita instabilidade, onde ela pode causar muito pânico, muita ansiedade. Mas não é uma ansiedadezinha não, é do tipo, vamos fazer uma coisa completamente política anti-11 de setembro, porque senão vão começar a soltar avião de uma maneira louca. Por exemplo, o Bin Laden é um ótimo arquétipo de um rágua. E você vê, o cara é preto e branco, certo? Ele chega ali, é um rágua no estado bastante damasico aqui, mas é um rágua, gera uma revolução aquilo, certo? O Steve Jobs é um rágua no estado rajático, ele quer fazer uma nova entendimento de informática. É difícil em termos ter um rágua sático, porque o rágua é extremamente intenso e sático é justamente um momento de estabilidade. A função do rágua não é ser sático, mas o que é um rágua sático? É um rágua com uma capacidade de comunicação com o futuro extremamente importante. Então, o rágua, ele é o maior dos visionários. É aquele cara que, por exemplo, é um xamã. Mas um xamã que está muito bem centrado, sabe que vai vir os espanhóis invadir o Império Maia. Ele já viu aquilo 300 anos antes de acontecer, já escreveu sobre aquilo, deixou a orientação para o nome do cara que é o rei que vai estar ali no momento que aquilo for acontecer e falar, no momento que acontecer essa folha que está indo no chão, você vira para a direita. Esse é um rágua no estado sático. É uma capacidade muito grande de se antever ao futuro de uma maneira desapegada. Ele tem um sol aqui embaixo dele, né? Tem um eclipse na mão e tem um sol bem aqui, embaixo. Ele bota o sol lá embaixo. Será que esse é o simbolo? Então, o rágua, ele é inimigo mortal do sol e da lua. Ah, esse é o antagônico. Tá? Então, o rágua, ele procura se vingar da trapaça do divino. E quem foi o, digamos assim, veículo disso? Foi o sol. O sol e o lua cagotearam para o divino que o rágua ia se trapacear. É porque ele está bem em paz. Significa que na relação na vida da terra, na relação nesse mundo terrático, muitas vezes vai existir a trapaça. Mas a trapaça nunca vai se sobrepor à alma, a trapaça nunca vai se sobrepor ao divino. Ok? Então, o divino, ele tem uma capacidade de iluminar a trapaça, fazer ela se tornar revelada. E a trapaça tem ódio dessa capacidade, porque ele procura resolver a ambição dela através da trapaça. A trapaça aqui, muitas vezes, pode ser do caso do Krishna, falando, ó, tem que mentir ali, porque senão o negócio não vai dar. Então, não é para demonizar o oral dizendo assim, ah, ele é o trapaceiro. Não. Ele é aquela figura que perturba a estabilidade do sistema. E a função dele é essa. Ele é o Neo do Matrix. Quem? O Neo. O Matrix. O Matrix. Como é que é? Na Matrix, o Neo é o rágua. Eu me define, eu estava fazendo pegar a luz ali, como é que é a definição dele mesmo? Ele é o elemento de instabilidade no sistema, que faz com que o sistema nunca fique parado eternamente. Qual que é o rágua? Ele é o rágua. É, ele vai quebrar a estabilidade do sistema. É a função dele. Ok? E aí o grande arquiteto lá no Matrix, a ideia é de que ele é o divino, em um certo sentido. Fazendo com que ele fale para o Neo. Você não sabia, mas você faz parte do plano. Você, como elemento perturbador, faz parte do plano. Só que, digamos assim, na versão védica da coisa, o Neo não ganha. No Matrix, o Neo ganha. Porque a gente vive uma era arahouniana. E é bom as pessoas acreditarem que o rágua ganha. Porque o rágua ganhando, a gente se torna mais materialista. E a diferença entre o Neo e o Steve Jobs? Os dois, os dois, os dois são ráguos. Mas os dois, acho que tem alguma, alguma... O Neo seria um ráguo mais sádico, porque ele não está lutando pelo próprio bem dele, assim. Ele não está querendo mostrar que ele está certo. Ele está querendo salvar a humanidade. Agora, por exemplo, no último instante... Nos últimos instantes de vida dele, do Steve Jobs, aí ele falou que eu tenho... Depois eu, quem quiser, eu posso repassar. Aí ele falou, poxa, a vida da família é mais importante. Eu tive tudo, mas... Nossa, eu conquistei tudo. Tudo que eu... Tudo, tudo, o meu lugar era cortejado. Mas a família, no final, é o mais importante. É porque o rá, ele representa a nossa capacidade de ambição infinita. E ao eu ter uma ambição infinita, não é possível você ter junto da ambição infinita a satisfação. Se você está satisfeito, não tem como você estar ambicionando algo. Para você ambicionar algo, por definição, você não pode estar satisfeito naquele momento. Porque a satisfação e a ambição é a missão de cotônicos, certo? Então, as pessoas rároniânicas, no geral, causam revoluções. Mas essas revoluções, no geral, não são vistas como vitórias pelo rároniano. Porque ele tem uma dificuldade muito grande de não estar ambicionando algo mais. Mas nesse último instante, ele teve uma mudança de consciência, de percepção do consciente. Isso altera alguma coisa ou não? Não altera, completamente. E por que ele vivenciou o rárono dele e, no final, aprendeu que o rárono dele não é o fundamental. E aí o fundamental, aí ele passou para qual consciência quando ele mudou a percepção? E aí eu não sei qual consciência ele mudou, porque eu tenho que ver, ontem que eu venho, ah, não, mas o ponto é, ele de alguma forma conseguiu gastar o rárono dele. Mas aí ele falou que a família é o mais importante que o rárono. Não é exatamente a questão da família em si. Não é a missão dele. Ele não é só arabo, ele tem outras coisas. É, tem o Vênus na família dele, mas isso é só assim. Esse elemento familiar não é ideal. É, é um tipo ideal isso, tá? A gente não está querendo entender o estilo de óculos aqui. A gente está querendo entender tipos ideais que ajudam a gente a entender outras pessoas. O mantra do arabo é Oito vezes. Com o rá, fica um pouco de saco cheio das coisas, assim, que já está bom. Fomos até aqui? Então, não existe um horário e um dia específico plural. Depende muito de quem ele está associado, de quem é muito aplicado. A gente está passando por uma fase? Não, é uma era mesmo. Uma era? Um pouco maior do que uma fase. Aquela que você mandou para mim, várias eras. Todo mundo tem todas as eras. E você mandou a linha para mim. Isso. E você mandou e você foi para o arabo. É, que é agora. Mas, olha só. O papo das eras, a gente vai deixar para um outro dia, mas... São muitos temas. Ok? Fechamos sobre o arabo. A pedra preciosa do arabo é a raconita. Acho que é o nome disso em português. Em inglês é raconite. Yes. Ok? Ok. Bom. E, assim, ele governa esse eclipse. Ele está buscando se vingar do sol. Ele faz isso com coisas muito penetrantes. O arabo é muito penetrante na vida da pessoa. Ok? Intenso. Ótimo. Evolucionário. Espetáculo. Beleza? E o arabo também é o princípio que faz a gente reencarnar. E o arabo também é o princípio que faz a gente reencarnar.